O Brasil voltou. No último ano, abraçamos a vida, as pessoas e o desejo de fazer um país melhor. Mostramos ao mundo a nossa força para crescer e que estamos no rumo certo. Em 2024, estamos mais unidos e vamos juntos fazer um Brasil mais justo e com mais oportunidades para todos e todas. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Obrigado.